Eu te juro que não quero nada mais que estar contigo Mentira Pois você me deu o amor que eu não tinha conhecido Mentira Eu vivi imaginando uma pessoa como tu Alguém como tu Alguém como tu E acontece o que acontece eu vou estar em teu caminho Mentira É mentira, mentira Tudo que ele me dizia É mentira, mentira Não podia imaginar É mentira, mentira Como pude acreditar Que eu fui apenas uma e nada a mais É mentira, mentira Tudo que ele me dizia É mentira, mentira Não podia imaginar É mentira, mentira Como pude acreditar Que eu fui apenas uma e nada a mais Quando eu sinto que você não está comigo Estou perdido Mentira Mentira A teu lado para a minha vida tem outro sentido Mentira Mentira Eu vivi imaginando uma pessoa como tu Alguém como tu Alguém como tu Eu sabia que esse amor estava escrito em meio ao caminho Mentira Mentira É mentira, mentira Tudo que ele me dizia É mentira, mentira Não podia imaginar É mentira, mentira Como pude acreditar Que eu fui apenas uma e nada a mais É mentira, mentira É mentira, mentira Tudo que ele me dizia É mentira, mentira É mentira, mentira Mentira Não podia imaginar É mentira, mentira É mentira, mentira Como pude acreditar Que eu fui apenas uma e nada a mais É mentira, mentira É mentira, mentira É mentira Eu vulnerabilities eu for a minha vida Obrigado.